Está na altura de oferecermos mais coisas. Uma... O que é que vamos oferecer está na tua mão? Infinite Eye Music Beat. Sabe o que é que eu fiz? Eu fiz uma cena fixe. Não acredito. Ah, devias andar um bocadinho para a frente. Espera. Escolheste... Boa. Boa escolha. Os grandes Orelha Negra na voz de Sam Da Kid. Vamos estar então no nosso West. Também a tocar aqui na nossa coluna, Infinite Eye Music Beat. Vamos anunciar antes de mais o grande vencedor de ontem, que foi o Kiko Cunha. Kiko com boé capas e boé hox. Kiko Cunha és o grande vencedor. Entretanto, hoje vamos oferecer mais uma. E está na altura de dizermos então a frase. Vocês já sabem como é que isto funciona. É só transcrever a frase corretamente. Bora à frase? Bora à frase. Eu vou deixar aqui a coluna a bombar. A frase é comprida, pessoal. Por isso, atenção. Tem que estar com atenção. Esforcem-se bem. Vamos lá acabar a semana em grande e começar o fim de semana da melhor maneira com essa coluna que o CC me vai oferecer. Difícil. Não vamos repetir. Não. Está feito. Quem apanhou, apanhou. Quem não apanhou. Ah, a bitadeira. Vamos lá acabar a semana em grande e começar o fim de semana da melhor maneira com essa coluna que o CC me vai oferecer. Essa coluna que tem só 6 horas de autonomia, que tem um Facebook onde vocês podem pôr um like, saber mais informações acerca da coluna e ainda até encomendá-la por lá. Já descobrimos que até dá para falar ao telefone. Dá para usar ao telefone. Tem microfone, é verdade. Já testámos isso. Começámos-nos a fazer experiências e até isto nós escolhimos. Bem fixe. Entretanto, vamos até ao nosso tema. Vamos. Bora lá.